Passarinho voou, voou, passou cantando e avisou Passarinho voou, voou, passou cantando e avisou Que está na hora de ouvir histórias, chega bem pertinho que vai começar Que está na hora de ouvir histórias, chega bem pertinho que já começou Sapo é bicho festeiro, está sempre fazendo folia Onde tem lagoa, tem orquestra sapônica, com todos eles cantando noite e dia Olha quanto sapo, olha quanta gia, na beira do rio a maninha fazendo folia A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinho ou maninha para o casamento Sapo cururu, na beira do rio, quando sapo canta ou maninha é que está com frio A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinho ou maninha para o casamento Certa vez uma notícia se espalhou entre as aves da floresta Ia acontecer uma festa no céu Todas as aves começaram a fazer inveja aos outros bichos que não eram capazes de voar Mas o sapo disse que também ia à festa As aves começaram a rir dele, duvidando que seria capaz de alcançar o céu Mas o sapo nem se preocupou, pois já havia criado um plano que achava infalível E ainda disse às outras aves Rabbit, eu fui convidado, Rabbit Irei a essa festa com certeza, Rabbit Um dia antes da festa, o urubu convidou o sapo Para ir tomar um café e jogar conversa fora em sua casa O urubu contou ao sapo que havia sido convidado para tocar viola na festa E o sapo adorou saber disso, pois assim o seu plano daria certo Ficaram conversando um pouco, até que o sapo percebeu que estava ficando tarde Então ele disse ao amigo Rabbit Eu já vou indo, caro amigo urubu Rabbit As minhas pernas são curtas Rabbit E vou demorar mais tempo para chegar à festa do que os outros animais Rabbit Urubu perguntou Mas você vai mesmo a essa festa? Rabbit Com certeza irei Rabbit Nos encontraremos lá Rabbit Mas em vez de ir embora O sapo espertinho Entrou na viola do urubu Que estava apoiada ao lado da porta na entrada da casa Ele se encolheu e ficou bem quietinho No dia seguinte Urubu pegou a viola Prendeu-a ao corpo E bateu asas rumo ao céu Chegando lá Colocou a viola de lado E foi procurar as outras aves O sapo olhou para um lado Olhou para o outro Para ver se não tinha ninguém por perto Então pulou para fora da viola Chegando à festa Todo feliz Quando as aves viram que o sapo tinha ido mesmo Ficaram todas espantadas Querendo saber como ele havia conseguido subir lá E o sapo Que não era bobo nem nada Ficou só enrolando Rabbit É segredo Rabbit É segredo E o sapo Se divertiu muito durante a festa Comendo, bebendo, dançando O sapo, o sapo Na beira da lagoa Não tem, não tem Rabinho e nem orelha O aquaquá, 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 o rabbit O aquaquá, o aquaquá, o aquaquá, o aquaquá, o aquaquá, o rabbit Mas, já de madrugada O sapo, sabendo que só poderia voltar Do mesmo jeito que havia ido à festa Para não perder a sua carona Ele foi se aproximando do urubu e ficou por ali Quando o urubu foi beber água O sapo pulou dentro do instrumento E ficou ali, bem quietinho Já era de manhã Com o sol nascendo Quando a festa terminou O urubu se despediu de todos Pegou a sua viola E voou rumo à terra No caminho, o urubu achou a viola meio pesada Mas também o sapo havia comido tanto Pensou que estava cansado De tanto tocar viola na festa Mas quando fez uma curva mais rapidamente Percebeu que um barulho estranho Vinha de dentro da viola Foi verificar o que era E viu o sapo ali Todo encurvado Parecendo uma bola O urubu ficou bravo Sacudiu a viola E antes que o sapo despencasse Perguntou Ah, meu amigo Você poderia ao menos ter me contado Agora resolva Quer cair na água Ou no chão? O sapo pensou Vou dizer uma coisa Porque sei que ele vai fazer O contrário do que eu disser Rabbit Amigo urubu Rabbit Já que vão cair mesmo Rabbit Jogue-me no chão Rabbit Eu mereço Rabbit O urubu não entendeu nada E perguntou Você tem certeza? O sapo fez que sim E o urubu sacudiu mais uma vez a viola E o sapo foi despencando rumo ao lago Em volta do lago Havia muitas pedras E o sapo ficou com medo De cair em cima delas E então prometeu a si mesmo Que se escapasse dessa Nunca mais entraria em uma festa Sem ser convidado Quando estava se aproximando Do lago e das pedras O sapo começou a gritar Rabbit Saiam do caminho pedras Rabbit Senão vão me machucar Mas o sapo teve sorte dessa vez E caiu direitinho no lago Subiu em uma pedra E ficou descansando Daquela noite Ai, pensando Que nunca mais iria em uma festa no céu Se passarinho voa Eu também quero voar Se passarinho voa Eu também quero voar Os biquinhos pelo chão As asinhas pelo ar Os biquinhos pelo chão As asinhas pelo ar É pé, pé, pé É mão, mão, mão É pé, pé, pé É mão, mão, mão Uma rodadinha assim E um abraço no amigão Uma rodadinha assim E um abraço no amigão